Pessoal, e olha, ele vem... Não, palmeirense, vem pra cá. Eu acho que você já ganhou, estou grande uma vez, não ganhou? Qual que é teu nome? Wesley? Palmeirense, tá frio lá fora o Wesley? Muito, hein, pouco. É mesmo? Você gosta de Hungria? Sim. Quem é Hungria? Ah, o nome eu não sei te informar. O que ele come? Onde ele vive? Como ele respira? Wesley, você vem lá dentro do aeroporto, é isso? Bairro de aeroporto. E você faz o quê? Eu sou moto-entregador. Mota-entregador nesse frio, rapaz? Você viu uma reportagem que a gente recebeu dia desse, que o moto-entregador atrasou 30 minutos e o cliente xingou ele? Acontece isso? Direto. Acontece mesmo? É direto. E aí, reage como? É ficar quieto, né? Senão, perde emprego, né? Eita, né? Wesley, um par de ingressos pra você do Hungria. Vai com quem no show? Mulher. É, a mulher. Como é o nome da mulher? Elaine. Elaine? Então, obrigado. Eu não consigo te cumprimentar porque eu tô com o dedo machucado, mas... Tranquilo. Sinta-se abraçado, tá bom? Abraço, Wesley. Você viu só? Você viu só?